Você sabia que micro-organismos do solo podem ser ferramentas de monitoramento e produtividade agrícola? Os caminhos para essa aplicação foram debatidos durante um dos painéis técnicos do ConectaFruti 2024. É uma tecnologia que já é consolidada nos meios de pesquisa. Mas o cultivo convencional é muito bem rentável, é muito estudado, já está mais consolidado há mais tempo. Então, quando você traz essa informação nova, tem todo aquele processo de aceitação, de conhecimento, de divulgação. E hoje já é uma realidade. Então, hoje os produtos biológicos talvez estejam entre os que mais crescem em vendas e aplicações. Mas a distribuição do conhecimento ainda é limitada. É uma tecnologia, veio para ficar, mas precisa de particularidades, que eu tentei mostrar aqui hoje. Esse foi o meu principal objetivo. Graças ao desenvolvimento deste tipo de tecnologia, o Vale do São Francisco é protagonista quando o assunto é produtividade da manga. Aqui, a média passa de 30 toneladas por hectare, podendo chegar a 50 toneladas por hectare em áreas mais adensadas. São números superiores à média nacional, que é de 20 toneladas por hectare. Por isso, quem é produtor de manga como o Willams, sabe o quanto a busca pelo conhecimento, compartilhado entre os participantes do Conecta Fruit, pode fazer a diferença lá no campo. Para mim, é uma experiência vasta aqui, que eu vou conhecer altas tecnologias que estão chegando no mercado novo. E para a gente que é da roça, essa interação aqui é muito viável para quem é da roça, quem é do campo, quem trabalha frequentemente com a fruta. É um conhecimento bem top, bem vasto. Nutrição, manejo em condições adversas, pós-colheita e até conceitos sobre comercialização e gestão são fundamentais para o sucesso de uma safra. Mas conquistar um fruto de excelência requer a superação de inúmeros desafios, que foram listados e trazidos para discussão no Conecta Fruit. O pensamento que a gente teve ao elaborar os painéis foi diretamente em função dos problemas que o setor produtivo enfrenta. Eu acho que o foco central é esse. Então a gente pensou em painéis, trazendo especialistas em cada área de atuação, que possam atender a demanda e os problemas que o produtor de manga vem enfrentando nos últimos anos. Para nós, de um modo geral, é de extrema importância, porque é onde nós estamos abertos a ouvir de experts, de pessoas que estão trabalhando em linha de frente, representando toda a região. E ao mesmo tempo também abertos para fazer perguntas, para tirar dúvidas e também ficar mais por dentro do que tem acontecido e do que tem de inovação para melhorar o sistema produtivo na nossa região. Aqui no Conecta Fruit, a cada painel, os palestrantes trazem uma abordagem prática sobre temas importantes e que impactam diretamente no processo produtivo das frutas. A ideia é fazer com que os produtores saiam daqui e já possam aplicar as dicas dos especialistas, melhorando assim as suas próprias rotinas de produção. A nossa preocupação é sempre trazer o manejo prático de forma aplicada, que o produtor possa entender a mensagem e aplicar na área dele. Dessa forma, a gente acredita que a gente contribui para o desenvolvimento não só do produtor, como também da região, principalmente quando se trata de mosca das frutas, que hoje é um grande empecilho quando se trata de exportação. E com a participação e a interação de grandes empresas de tecnologia agrícola, as dificuldades se transformam em desenvolvimento tecnológico, para atender as necessidades do homem do campo. Existe uma necessidade latente de encontrar soluções para um polo de exportação muito forte de frutas e a possibilidade de realizar parcerias com o pessoal local, consultores, professores, universidades, não só aqui, essa que nós estamos lá, mas também lá em Juazeiro. Espetacular! É tudo o que a gente quer. Hoje a gente vem para mais conhecimento, conseguir mais um aprendizado para levar para a nossa área agrícola. Novos conhecimentos com pessoas diferenciadas, pessoas que conhecem a produção, certo? E para tentar melhorar a nossa produção e nosso mercado.